Eu sou o Deco e hoje o vídeo é sobre dois playboyzinhos falando que pobre tem a vida fácil. É muito mais fácil você ser feliz sendo pobre do que sendo rico. Se você nasce em uma família pobre, qualquer coisa te promove felicidade. Enquanto o pobre às vezes ele luta pela sobrevivência, o rico ele luta pra encontrar sentido na vida. Total. E às vezes a dor de não encontrar sentido é muito grande. Porque é assim, quando você sabe que você não tem, então pô, eu não sou feliz porque eu não tenho, eu tô batalhando pra ter. E quando você tem tudo e você não é feliz, você vai fazer o que, velho? Então tipo, você vê que existem problemas de pobre e existem problemas de rico. Coitado do rico, o rico luta pra encontrar um sentido na vida. Cara, sabe qual é o problema de vocês dois? É que vocês são pequenos, vocês são mesquinhos, vocês dois são egoístas. E pessoas egoístas iguais a vocês não encontram sentido na vida. Tem tanta coisa na vida. Quer encontrar um sentido na vida, ô babaca? Vai ajudar quem precisa. Faz o bem, cara. Tem tanta coisa pra você fazer nesse mundo. Sabe o que você não encontra sentido na sua vida? Porque o único sentido que você botou na sua vida era o de ganhar dinheiro. Era o de juntar fortuna. Porque você quer isso, a maioria das pessoas querem isso. Elas querem dinheiro pra poder mostrar pros outros que ela tem mais. Que ela tá cheia de grana. Quando tu morrer, tu não vai levar essa grana pra lugar nenhum, cara. Acorda. Rico, de barriga cheia e reclamando. Sabe o que eu desejo pra você, cara? Ah, agora vem a bomba. Eu desejo que você fique pobre. Que você perca todos os seus patrocinadores. Que você fique na miséria. Que você não tenha nada. Que você fique paupérrimo. Sabe por quê? Porque eu quero o seu bem. Porque segundo o que você pensa, o que você acredita, a felicidade está em ser pobre. Se a felicidade está em ser pobre, então eu quero que você seja pobre. Eu quero que você perca todo o seu dinheiro. Que você perca todos os seus patrocinadores. E você seja pobre e ferrado que nem eu. E que nem um monte de brasileiro. Quem sabe assim, você não encontre a felicidade. Ainda digo mais. Não concorda comigo? Dinheiro não traz felicidade? Me dê todo o seu dinheiro e vai ser feliz, cara. Ó, nos meus perfis, tem aí link do PayPal. Deposite um bilhão aí, pô. O meu problema vai ser solucionado. O objetivo de vida existe aos montes. Agora, enquanto as pessoas forem educadas que a única coisa que importa é o dinheiro e não o ser humano, muitos outros que nem vocês vão aparecer por aí. Sem sentido na vida. Reclamando.